E aí, manos, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui, velho Mas pra trocar uma ideia, tá ligado? Principalmente com a galera do Free Fire Enfim, velho O que me motivou a fazer esse vídeo aqui Foi justamente uma partida que eu acabei de jogar no Free Fire Na ranked, cara Ou seja, quando se fala em ranked Seja tão ligado Que É uma parada séria Todo mundo tá ali pra querer ganhar, tá ligado? Pelo menos a grande maioria Que tá jogando ali a ranked Tá jogando pra Tentar subir os pontos Tentar subir a patente, né? A liga do jogo Tentar pegar mestre, talvez E... Tem uma minoria, cara Uma minoria extremamente pequena E insignificante Mas... Que traz Não sei que a palavra não existe Mas um desbenefício absurdo pro Free Fire Que são a minoria que usa hack, velho A minoria que... Que não consegue Por algum motivo desconhecido É... Evoluir no jogo E aí acaba Por optando Usar hack pra conseguir Jogar no jogo de igual De igual pra igual, não, né? Mas pelo menos tentar Se igualar A galera que joga bem Lembrando que o cara que usa hack Se você usa hack Se por acaso você é um cara que usa hack, mano Saiba que... Essa habilidade que você tem com hack Com... Esse aplicativo hacker que você tá usando aí Que tem teleporte Super velocidade É... Imboot Etc e tal Isso aí não é você jogando, cara É simplesmente O aplicativo Que tá fazendo tudo pra você Ou seja Essa habilidade não é tua Nunca vai ser tua A habilidade que você quer atingir O nível de jogador O nível de player que você quer atingir Não é esse Nunca vai ser esse aí Isso aí é apenas um... Um bootzinho, velho Que... Mira automático pra você E você não tá fazendo nada A única coisa que você tá fazendo É movimentar o teu boneco E as vezes nem isso você sabe fazer direito Acaba morrendo Mesmo utilizando o hack Então sabe que se você tá usando Esse tipo de coisa, cara Você não passa De um cara Que basicamente não faz É... Diferença nenhuma No jogo Como player Você não é um player, cara Você não chega Não chega a ser Nem um jogador Ou seja Usar hack Não vai te levar A lugar nenhum, cara E... Pra galera que não sabe, mano É... Tipo assim Como funciona esse tipo de coisa Tem gente que não sabe Diferenciar É... Um hack De um jogador Que tem muita habilidade, cara É... Existe um limite Na minha opinião Essa é a minha opinião Qualquer pessoa tá... Tá discordada Essa opinião minha Mas eu vou dizer ela aqui Existe um limite Para a qual um jogador Consegue atingir Dentro de um jogo, cara Obviamente Sempre vai ter alguém melhor Mas... Sempre vai ter... Vai ser colocado ali Um limite Tá ligado? Pra o que cada jogador Não todos Mas pra que cada um Em individual Consegue fazer dentro do jogo Tem um limite Pra minha habilidade Tem um limite Pra sua habilidade Tem um limite Pra habilidade De todo mundo, cara Então... É... Não é... Tipo... Às vezes Mesmo treinando Todos os dias Mesmo jogando Todos os dias Você não vai conseguir Aumentar o nível Da tua habilidade Você não vai conseguir Ser um jogador melhor Mesmo jogando E se dedicando Ao máximo Que você consegue Dedicar Tá ligado? Então, assim Mesmo se dedicando E dando o melhor De si Sempre Às vezes Não é o suficiente Cara Às vezes Não é Às vezes Você não consegue Enfim O que eu quero Chegar com isso Nem sempre, cara O jogador Consegue atingir Esse nível Que ele deseja E acaba optando Por usar hack, velho Acaba Se estragando Estragando O próprio jogo O jogo de outras pessoas Então Por exemplo Por exemplo O cara Que ele usa hack E faz Um monte de coisa Para tentar ser bom Ele na verdade Está só piorando Ele está só Sendo alguém pior Na maioria das vezes Sei lá Estragando o jogo Dos outros Tá ligado? Na maioria das vezes Não Sempre Sempre Ele vai estragar O jogo de alguém É simples assim E vai continuar Sendo ruim O mais incrível É isso O cara que usa hack Ele vai ser sempre O cara Noob Vai ser Sempre o maluco Ruim da partida Sabe Sempre vai ser Aquele cara Que todos os amigos Sabem jogar Mas ele não sabe Fazer nada É esse tipo De jogador Que ele vai ser Então Não adianta Usar hack O máximo Que você pode Conseguir fazer É Pedir para alguém Não custa Você ter humildade Pedir para alguém Para algum amigo Teu que joga Melhor que você Você pode me ensinar E você pode jogar Umas partidas Comigo E me dar umas dicas E tal Não custa nada Você ter essa humildade Para você pedir Isso A alguém Que joga Melhor que você É normal Quando você Não sabe Fazer algo Dentro de um jogo Se acabar Aprendendo com alguém Ou se esforçando Para O cara Está aqui Ou se esforçando Para tentar Chegar Num nível Onde você Quer chegar Então Tipo assim Não adianta Não vai adiantar Você Você tentar Fazer isso Fazer aquilo Vai adiantar Nada Como eu ia falando Não vai adiantar Você ser Você usar um monte De aplicativo Para tentar ser bom Senão que você Jamais vai melhorar A tua jogabilidade Então Tenha pelo menos Um pingo De humildade E Consciência De que você Nunca vai ser bom Sendo quem você Está sendo Ultimamente Usando esse tipo De programa Estou fazendo esse vídeo Porque É chato É ridículo E tipo Não tem Cabimento Nem necessidade Nenhuma De um cara Usar esse tipo De coisa Qualquer pessoa Pode ser bom Qualquer pessoa Consegue jogar Qualquer pessoa Consegue fazer O mesmo que Todo mundo Basta se esforçar Cara Então Se tu usar hack Para agora Então Antes que seja Tarde Porque você vai Acabar sendo Banido Seus amigos Que jogam limpo Quando acabar Descobrindo Que você Usa essas Porcaria Você vai Com o tempo Você vai perder Credibilidade Com teus amigos Então Seja humilde Peça para alguém Te ensinar Olha vídeos No youtube E tal Tá ligado Veja vídeos No youtube Tente ser bom Tente ser Alguém Saca Eu te garanto Te garanto Mesmo Não é usando Hack Que você vai ser Alguém Esse maluco Que tá aqui Trocando tiro Comigo Tá chato Tá chato Para um Cacete Cara Fujão Só sabe Trocar tiro Na vantagem Vem cá Troca tiro Comigo Se mostra Dá cara O cara Fica só Na vantagem Velho Olha lá Pegou O carro Monstro Vai morrer Vai morrer Porque não sabe Jogar Tá vendo O cara É disso Que eu falo Não adianta Nada Você usar Hack Para ser Bom Porque Você usando Hack Você não Tá sendo Bom De maneira Alguma De maneira Alguma Mesmo Você nunca Vai ser Nunca Será Tá ligado Nunca vai Chegar aos pés De um Jogador Que Sabe Botar um Gel Sabe Rushar Sabe Fazer Isso Sabe Fazer Aquilo Nunca Jamais Então O cara Hack Nunca vai Ter lugar Dentro De jogo Nenhum Tá ligado Mano Que maluco Fujão Velho O cara Olha lá O maluco Lá Droga Então mano Se tu sabe Puxar um Capo Se tu sabe Botar um Gel Se tu sabe Rushar Bem Você vai Acabar Se destacando Uma hora Outra Cara Não precisa Usar hack Para ser Bom Precisa É Ficar Fazendo Esse tipo De coisa Para você Ser bom Porque você Não está Sendo bom Você está Sendo otário Então Você só está Sendo otário Velho Usando Esse tipo De coisa Então Não adianta Nada Beleza E aquele Cara ali Não para De fugir Velho Puta Merda Que maluco Chato Para de fugir Troca tiro Comigo Arrombado Eu vou Achar Esse cara Está morto Irmão Então Velho Como eu ia Dizendo Se tu Consegui Tipo Se tu Arruma um jeito De ser bom Num game Não importa O tempo Que leva Você vai Acabar Sendo bom Você vai Acabar Se destacando Hack Não leva Ninguém A nada Repetindo E reforçando Cara Sempre vou Dizer Isso Tá ligado Eu Tipo Confesso Assim Quando Eu Antigamente No meio De 2010 De 2010 Para 2011 Eu comecei a jogar Um jogo Que muita gente Jogou em lan house O nome do game Era point blank Era não É Point blank Sempre fui bom Sempre não Comecei a jogar Mal Mas Com o decorrer do tempo Comecei a ficar bom No point blank Eu já usei Hack no point blank Mas não porque Eu queria usar Hack no point blank E sim Porque No pb uma vez Estava tendo Uma epidemia De hack Uma epidemia Mesmo Cara E eu queria Saber Como era que Funcionava o hack Para eu não julgar As pessoas De forma errada Sem saber Se o cara Era realmente Hack O que eu fiz Baixei o hack Olhei como Funcionava E pensei Mano Como é que Um cara Joga com Isso aqui Como é que O cara Consegue Se julgar Bom Sendo que O jogo Faz tudo Para ele Ou seja Naquela época O hack Do point blank Era o que Mira Puxava na cabeça Do cara Sozinho É Porra Se eu quisesse Ativar o modo De atirar Sozinho Meu boneco Atirava Sozinho Então tipo Eu fiquei Me perguntando Cara Mano O que faz Uma pessoa Jogar com Isso aqui Tá ligado Não faz O menor sentido Cara Isso aqui Não é ser bom Isso aqui Não é Ser alguém Dentro do jogo Cara Isso aqui É simplesmente Você Botar um jogo Para fazer as coisas Sozinho Para você Mano Por que Que as pessoas Gostam E precisam Se sentem Na necessidade De De utilizar Isso Sendo que Qualquer um Tipo Com Um mês Dois meses De De treino Consegue ficar Tão bom Quanto qualquer Pessoa Eu juro Para vocês Que Qualquer Pessoa Com esforço Consegue ficar Bom Eita Porra Eita 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 Ai mano Pera ai mano Meu Deus do céu Meu boneco Em vez de correr Pulou Enfim O que eu queria Passar nesse vídeo Eu já passei Tá ligado Não sejam Noobs A ponto de Usar hack Cara Isso não vai te levar A lugar nenhum A visão que eu queria Passar pra vocês Era essa E é isso Só porque eu tô Cansado mesmo Todos os jogos Cara Que eu Tento jogar Acaba sendo estragado Por hack Aconteceu isso No bullet force Aconteceu isso No point blank Quando eu jogava Aconteceu isso Velho Com Literalmente Todos os jogos Tipo Se você usa hack Mano Pra jogar um jogo Que você gosta de jogar Saiba que você Tá estragando Esse jogo Cara Você tá estragando Literalmente Você tá estragando Você tá fazendo Com que muitos jogadores Percam a vontade De jogar Você tá fazendo Com que muitos jogadores É Não queiram jogar Mais Por conta de vocês Vocês conseguem Entender isso Tipo isso Eu tô falando Com a galera Que usa hack Então assim Por conta de vocês Que usam esse tipo De coisa Cara Vocês tão fazendo Com que muitos jogadores Percam literalmente A vontade De jogar Cara Então assim Vai ter um tempo Em que Não vai ter Mais ninguém Pra vocês matar O jogo Vai se tornar Chato E quando vocês Olharem pra trás Vão ser vocês Mesmos Que estragaram Esse jogo Então fique Com essa reflexão Não use hack Se você tem um amigo Que usa hack Tem que fazer Com que ele pare E se ele não parar Denuncie Quando você vê Um hack Numa partida Mano Não ache legal Denuncia Tá ligado Já vi muita gente Vendo hack Nas partidas E não denuncia Fica achando bacana Isso não é legal Beleza Então é isso Espero mesmo Que tenham curtido O vídeo Vou ficando por aqui E é nóis